Eu vou arrancar fora os limpador Eu vou arrancar fora os limpador Tá bom? Vou arrancar fora os limpador dele Porque Deixa eu matar pra vocês aqui E daí eu já Ele fica... Não fica bonito Na verdade os limpador, né? Não fica legal? Não, nada a ver, irmão É, eu... Tô falando eu, né? Não gosto Eu vou... Se chover Ah, eu já não sei, querido Quando chover, o cara bota, nossa, se chover, tá triste, fica churro Não vou nem te comentar Eu vou arrancar porque eu quero fazer um adesivão Bem legal aqui, ó, glória a Deus Eu vou fazer um caminhão Que eu vou mostrar pra vocês que é Eu vou fazer um adesivo Igual a badana, digamos, entendeu? Legal fazer? Fazer igual Glória a Deus que eu vou começar daqui um adesivo Bem legal, tá aqui, entendeu, Zan? Daí eu vou arrancar fora os limpador agora aqui Eu já vou mostrar pra vocês Como vai ficar sem o limpador, tá bom? Aí o serrote No pedágio, aí o serrote tá no pedágio Agora, né? Será que tem agora ali, ó, a gori da pedágio A gorição da pedágio E daí eu vou mostrar pra vocês